Existe lobisomens? Claro que existe. Sério, cara. Não é lenda, mãe. Claro que existe. Gente, assim, essa situação do sobrenatural, por que as pessoas negam? Primeiro pelo medo. E o medo também vai de encontro... As pessoas perdem o controle. Então se nega a tudo. Agora, quantos relatos tem? Tudo isso é mentira. Tá todo mundo... E as pessoas juram de pé julho. Aqui no Rio Grande do Sul. Relatos, assim, o ex-sogro da Rosa prendeu um lobisomem numa fazenda. Mas o lobisomem... Sim, o lobo. Meio lobo, meio homem. Claro que existe, gente. Isso é genético, né? Genético. Tanto a paranormalidade, como muitos traços que nós temos é genético. Nós já herdamos da família.